Não existe paz em riqueza material Se negarizou, Senhor Esta vibração é um sonho terreal Se andar sem ser amor Trinta peças de prata Pelo Salvador Trinta peças de prata Preço sem valor Eu também tenho culpa De sua morte cruel Eu te peço Pai me perdoa Por ser tão infiel Seu celeste trono Deixou meu Redentor Pra salvar o homem Mas eu desprezei O seu infinito amor Me perdi em males mil Trinta peças de prata Pelo Salvador Trinta peças de prata Preço sem valor Eu também tenho culpa De sua morte cruel Eu te peço Pai me perdoa Por ser tão infiel Eu te peço Pai me perdoa Por ser tão infiel Pai me perdoa Pai me perdoa Pai me perdoa Pai me perdoa